Foi com você que eu descobri que um homem sem uma mulher não é completo pra viver Abandonamos nossos medos, já não temos mais segredos, sou meu eu em você Não há por que me esconder, meus pés me levam pra você Não temo com meu coração, ele só sabe te querer Então me deixa te mostrar que é com você que eu vou ficar Todos os dias te provar quanto eu amo você